8h15, ainda neste espaço sem Felipe Killing, que retorna amanhã normalmente aqui a nossa programação acompanhando os assuntos internacionais, mas a gente pode contar com ela, Beatriz Ferretti, jornalista e editora de Internacional do canal Band News TV. Obrigada por ter vindo aqui mais uma vez no estúdio, Bea, bom dia pra você. Bom dia, obrigada pelo convite, bom dia Sheila, Megali, Carla e aos ouvintes. Vamos passar aqui por alguns desses destaques principais pelo mundo, Joe Biden faz a declaração mais dura até agora contra o governo de Israel pelo conflito com Hamas, esse tom veio mudando ao longo dos meses, ainda que lentamente, dessa vez com discurso ou com uma fala um pouco mais enfática, né Beatriz? É, subiu o tom com certeza, o Biden gravou uma entrevista a uma emissora de TV norte-americana e dessa vez disse que na visão dele Netanyahu tá cometendo um erro na faixa de Gaza. Essa entrevista, Sheila, foi gravada alguns dias depois daquele ataque que aconteceu contra um comboio de uma ONG que leva ajuda humanitária, World Central Kitchen, a gente falou muito aqui na programação, que matou sete voluntários estrangeiros, entre eles tinha um cidadão norte-americano com dupla cidadania, né, era dos Estados Unidos e do Canadá. Foi um caso que fez aumentar a pressão contra Netanyahu, gerou uma enorme comoção internacional, porque a gente tava falando de trabalhadores que ajudam, né, que são responsáveis por levar ajuda, alimentos pra população de Gaza que precisa tanto. E que eles foram perseguidos, né, não é que houve assim, ah, foi um acidente, eles foram perseguidos e foram assassinados, né. É, depois Netanyahu tentou colocar panos quentes, admitiu o erro, né, disse que houve uma falha na identificação dos veículos blindados que tinham o logotipo, né, da ONG, mas mesmo assim a fatalidade aconteceu e desde então, mais precisamente, né, os Estados Unidos vêm sim subindo o tom e dessa vez o Biden deixou muito claro que na visão dele o Netanyahu tá errando nessa ofensiva em Gaza e voltou a fazer um apelo por mais envio de ajuda humanitária. Na entrevista ele não falou em cessar fogo imediato, apesar de essa já ser a posição dos Estados Unidos, né, eles entendem que a trégua é necessária neste momento, mas o presidente americano voltou a falar que ele entende que é necessário pelo menos uma trégua de seis a oito semanas para que mais ajuda possa ser enviada para a população. Então, é um momento bem tenso nas relações entre dois países aliados históricos, né, e que reforça essa pressão contra Netanyahu de todos os lados, tanto internamente quanto externamente também do principal país aliado. Agora é curioso, quando a gente vê essa subida de tom e fica na expectativa de que algo aconteça, nada acontece. Ela não produz resultado, gente, é impressionante. Sobe o tom, produz qual resultado? Nenhum. Então, acontece a maior tragédia, além da tragédia diária, que são as mortes de inocentes, de mulheres, de crianças, enfim, acontecem tragédias como as mortes daquelas pessoas que estavam indo buscar comida, acontece a morte, ou acontecem as mortes de profissionais que trabalham em ONGs e estão fazendo isso, e nada acontece. O presidente americano sobe o tom, maior aliado de Israel, nada acontece. Não se produz resultado, é impressionante. Quem sabe agora, né, quem sabe, mas tá difícil de acreditar nessa possibilidade. Só me adiantando as mensagens que vão chegar, mas vocês não falam dos atentados, falamos sim, o tempo todo, dos atentados dos terroristas do Hamas. Ocorre que, e aliás, na época, defendemos a legitimidade da defesa de Israel e a necessidade de Israel responder a um ataque tão violento. Ocorre que a desproporcionalidade dessa resposta tá dada há muito tempo. Israel há muito tempo perdeu-lhe a legitimidade do direito à autodefesa. Isso já não é mais autodefesa e já não é mais uma resposta ao terrorismo, é um massacre. Portanto, esse trem já passou. A gente não pode ficar pra sempre justificando o que tá acontecendo em Gaza pelos atentados violentíssimos, horrorosos, ocorridos em Israel pelas mãos do Hamas.